Estou ficando preocupada com a demora da Nastácia. Mas estava maravilhosa a talhada que ela fez, não estava? Eu quero mais. Não tem mais. Esse menino tem um olho maior que a barriga. Se a doceira é bom, porque mesmo quando a doceira não está e o doce é gostoso, todo mundo fala dela. Pô, como é que a gente faz talhada, hein? Bem, Nastácia faz assim, você quer ver? Ela mistura melado de rapadura com farinha de mandioca, leva ao fogo e derrama na mesa de amassar pastel ainda quente, assim numa camada de um centímetro, espera esfriar e endurecer. Então, ela pega uma faca e talha em quadradinhos. Ah, por isso é que chama talhada, né? E tem mais. Nastácia põe gengibre. Tem gente que faz talhada só com o melado da rapadura e a farinha. Nastácia, não. Ela põe gengibre que ela diz que talhada sem gengibre não é talhada legítima. Ela diz legítima. Pedrinho, você quer parar de criticar os outros quando eles não estão aqui para se defender? E você aí, ao invés de ficar falando, por que não aprende a fazer doce? Tia Nastácia fala errado, mas faz a doce certo. Quem é que fala errado aí? Oh, Nastácia, o que foi que houve? É, o que foi, é. O que foi que eu agora virei polícia, mensageira, soldado, tudo quanto a serviço perigoso. Nossa. Ah, senta, mulher, senta. Larga esse porrete. Ah, assim, acha que eu ia lá ser boba de sair por esse mundo sem uma garantia? E a pera chifruda. Me comprou em um serote? Ah, você acha que se eu tivesse encontrado eu estava aqui nessa cama? Eu encontrei foi o doutor Arvinho e levei ele até a fazenda. A gente estava falando da sua talhada, Tia Nastácia. Estava uma delícia. Estava, filha. É ótimo. E essa tem gengibre. É da Legite. Por acaso alguém está interessado no noticiário da televisão? Eles estão comentando a respeito do rinoceronte e falaram em tucanos. No meu rinoceronte! Será que tomaram alguma providência? Televisão deixa esse povo maluco. Depois de um longo silêncio sobre o real paradeiro do rinoceronte, fugido do circo, parece que agora ele volta ao noticiário, com os pedidos de socorro que agora chegam de uma insignificante localidade do interior. Insignificante localidade! Já se viu? Uma sitiante do lugarejo, uma certa dona Benta em Serra Bodes de Oliveira, telefonou as autoridades. Uba, vovó na televisão! Outro informante que se comunicou com as autoridades e se responsabilizou pela veracidade da informação foi um certo fazendeiro que se intitulou Coronel Teodorico Cavalcante Brandão Cardoso. O fato é que o verdadeiro proprietário, dono do circo de onde ela escapou, é a principal vítima dessa confusa história. Senhoras, senhores, respeitável público, meu perjuízo foi muito grande e até agora o circo não é mais o mesmo. Por isso, desejo que as autoridades me capturem e me devolvem meu rinoceronte, que é meu, meu e de mais ninguém. Está vendo só, Emília? Sim! Outras pessoas interessadas no assunto sentem-se alarmadas e preocupadas com pormenores que envolvem a misteriosa trama. Não podemos assegurar. Estamos realizando investigações. A verdade dos fatos ainda está longe. Agora o que nos preocupa são os estranhos sinais telegráficos que chegaram de Tucanos. Sinais estranhíssimos, nunca vistos na história da telegrafia. Algum louco, ou mesmo algum monstro, usou o telégrafo lá em Tucanos para transmitir mensagens telegráficas inteiramente alucinadas, confusas e inquietantes. Pelo jeito, lá está não apenas o rinoceronte, mas coisa muito pior ainda. A menos que alguém tenha mexido no telégrafo sem entender do assunto. Hum, um negócio tão fácil. Mas, felizmente, podemos agora anunciar, enérgicas providências foram tomadas e a qualquer momento chegará a Tucanos a ajuda pedida. Hum, hum 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 hum